Atuarei! Tá legal! Agora é minha vez! Simba! Nossa! Isso foi incrível! É divertido! Legal! Mais uma vez! Agora vezes 100! O quê? Disse vezes 100? Ah, manda ver! Você consegue aguentar, não é? Você vai aguentar, não vai? E eu lá sei, ela é muito, muito forte, Mr. Satã! Tá legal, vamos ver no que vai dar! Ah, isso é o fim do mundo! Tudo! Belas Martas, o Profeta! Tchau! 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 Tchau!